Fala galera, Jardim de Minas, estamos chegando aqui hoje para o evento Match Day, lançamento do uniforme do Galo FA, festa bacana demais, bora acompanhar com a gente, bora? Chegou, o Galo chegou, o Galo chegou, isso é bom demais, tem uma outra pergunta que ganhou o Galo chegou, o Galo chegou, o Galo chegou, o Galo chegou, esse é bom. O Galo chegou, 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 o Galo chegou. A última vez que nos falamos foi em inglês, então hoje vamos falar português, vamos fazer isso! Muito obrigado Atlético Mineiro, saudades, amigo, parabéns ao Atlético Mineiro, Novo, dormindo, fome Muito boa Valeu, valeu Valeu, tamo junto, valeu Valeu, garoto Galera, Paris Lee tá com o novo Instagram Deixar o arroba aí pra vocês Dá ideia, Paris Lee Big Play 07 É isso aí Tá aqui na imagem Tá na descrição, beleza? Bora seguir o cara, que o cara é bravo, hein, vai Tamo junto A quem te deu a mão Você pagou contra aição A quem te deu a mão E o trem tá bombando Tá gostoso E vamo o galo Tá bem servido Tá bem servido Vamos ver a mesa Tá bebendo hoje nas custas do galo Tá bom, tô do mandrão Galo Uau Que lindo, moça Não, mas o galo Não, mas o galo vem O galo vem, panic Não, mas o galo vem Não, o galo vem É, o galo vem Não, não, não é Tá bonito? É muito difícil, e por bem dessa família, eu não vou. É muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. Maravilhoso. Parabéns. A pontorela é uma. A pontorela é uma. A pontorela é uma. A pontorela é uma. Presidente, encerrando mais um evento. Mais um evento nível Galo FA, né? Pois é, graças a Deus deu tudo certinho. A coleção nossa foi um sucesso. A gente viu aí que todo mundo gostou muito da coleção, tanto masculina quanto feminina, casual, de jogo. E é isso. A gente sempre fazendo história aqui no Galo Futebol Americano e pode ter certeza que essa camisa vai estar na loja lá do Galo, nas lojas oficiais do Atlético Mineiro, que você vai lá e compra, que está maravilhosa. Quem não viu, vai ver lá na gôndola das lojas do Atlético. Tamo junto. Valeu, presidente. Valeu. Tchau, tchau, tchau.